Em 1995, quando se sinalava meio século de Organização das Nações Unidas, decorria a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim, de onde resultou a Plataforma de Ação que se tornou um quadro de referência para a promoção da igualdade de género. Reconhecemos, assim, a necessidade de continuar a combater as resistências, de fomentar os progressos e fortalecer o princípio da igualdade entre mulheres e homens, um alicerce que também é indispensável para a concretização do pilar europeu dos direitos sociais. Nestes 25 anos, muito foi conseguido em Portugal no campo dos direitos políticos e sociais, da saúde sexual e reprodutiva, no reforço das estruturas de apoio às vítimas de violência doméstica e de género ou na procura de soluções e mecanismos corretores de desigualdades. Muito foi conseguido, mas mantemos sempre a consciência dos desafios que persistem e do muito que há ainda por fazer. A conjuntura que vivemos de pandemia COVID-19 expõe esses desafios. Para sabermos mais sobre o seu impacto, lançámos linhas de investigação para avaliar os seus efeitos no mercado de trabalho, nos estereótipos e papéis de género e na violência contra as mulheres. Os níveis intoleráveis de violência contra as mulheres são um dos maiores desafios que convocam toda a sociedade. Nesse sentido, Portugal assumiu como prioridade reforçar as medidas de prevenção e combate à violência doméstica e de género, apostando na formação e sensibilização e na articulação e coordenação entre o sistema judicial, as forças de segurança e os mecanismos de proteção social. Durante o período de confinamento, disponibilizámos novos canais de comunicação, abrimos novas estruturas de acolhimento e aumentámos a capacidade de resposta da Rede Nacional de Apoio às vítimas de violência doméstica, que se prevê que abranja a totalidade do território até ao final deste ano. Também as disparidades salariais são um exemplo das desigualdades que persistem. Em 2018, as mulheres recebiam em média menos 14,4% que os homens, uma diferença que é tanto maior quanto maior são as qualificações. Para combater esta desigualdade, foram aprovadas nos anos recentes a Lei da Promoção da Igualdade Remuneratória, que obriga as empresas com mais de 250 trabalhadores a apresentar um plano de avaliação das desigualdades salariais, e a Lei da Representação Equilibrada, que estabelece um limiar de 40% nos órgãos dirigentes da administração pública e de 33% nos órgãos de administração e fiscalização do setor público empresarial e das empresas cotadas. Sabemos, igualmente, que apesar das muito elevadas taxas de participação e sucesso das mulheres no ensino superior, os estereótipos continuam a condicionar as escolhas formativas e profissionais das raparigas, conduzindo ao seu afastamento das áreas profissionais mais bem remuneradas, como sejam as engenharias e as tecnologias de informação. Para enfrentar este enorme desafio, lançámos o projeto Engenheiros por um Dia, que este ano mobilizou 27 escolas, 32 empresas e 11 instituições de ensino superior, envolvendo um total de 4.400 alunos em iniciativas de divulgação científica orientada para a desconstrução dos estereótipos. Passados 25 anos de Pequim, e quando se vê em muitos pontos do mundo recuos no caminho feito, apelamos à importância de garantir que as desigualdades de hoje não se projetam no futuro. Vamos continuar a trabalhar todos os dias para combater a discriminação e assegurar os direitos das mulheres.